olá pessoal boa tarde eu vim fazer abertura aqui pra vocês na minha caixinha da avon campanha 11 tá eu já tirei aqui só mesmo pra conferir porque eles tinham que me dar um crédito aqui mais uma vez eu consegui bater a minha meta no meu objetivo e aí o pedido deu aqui 207 mas tinha um crédito para me darem aí de uma devolução que eu fiz tá o boleto ficou 177 e 37 bom a caixinha tá aqui lacrada ainda deixa eu passar aqui alguma coisa pra tá abrindo com vocês aqui tem um resgate meu achei até que não tinha vindo porque geralmente tem caixinhas separadas mas como era pouca coisa veio só um resgate tem mais resgate pra vir quando chegar eu mostro pra vocês também bom a câmera tá aproximada aqui gente pra dar pra ver melhor os produtos tá não tá dando pra ver a caixa toda ó mas eu vou mostrar os itens aqui para vocês tá do resgate eu peguei essa garrafinha aqui da nova ué peguei isso porque não tinha outra coisa tá gente mais interessante peguei também esse kit aqui de bons ele vem com deixa eu ver com quantos que vem que eu esqueci eu acho que encontrei gente eu não vou abrir porque talvez eu posso vender ele tá mas eu piquei um material muito bom daí nova ué também bom aqui é um pedido de cliente é um copinho do mickey aí aqui veio um renil de cliente aqui gente que acontece nem sei mais eu vou conseguir isso aqui foi encomenda de cliente para o dia dos namorados mas como teve esse atraso minha caixa era pra ter chegado já tem tempos e vou chegar hoje não era para chegar amanhã mas teve esse adiantamento aí de um dia mas é já passou muitos dias no dia dos namorados então provavelmente vou ter que ver se as clientes vão permanecer com um pedido tá eram aqui três kits do exclusivo exclusivo reserve em blue e black e essas colônias vinham aqui com o shampoo cabelo e corpo exclusivo 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 também não lembro se era assim ó tudo exclusivo eu acho que era de acordo aqui com o tipo né exclusivo em blue depois eu vou olhar lá eu acho que veio errado aí aqui veio brinde eu vou até tirar do meu pedido novo porque se não viesse a colônia eu ia pedir né algumas pessoas já tinham recebido a caixa veio direitinho mas lá na revista tava falando que ia ser de acordo com o estoque então eu fiquei até meio assim receosa se ia vir mesmo se não ia deixa eu pegar aqui uma tesoura que eu já quero testar aqui com vocês essa colônia tô muito ansiosa pra conhecer a fragrância o frasco é maravilhoso ó todo preto daqui eu já senti bem amadeirado vamos borrifar aqui gente que perfeito nossa ele é muito bom gente muito bom mesmo eu acho que é o melhor de todos tem o adocicado tem o amadeirado muito bom nossa fiquei apaixonado eu acho que vou até comprar outra agora nessa campanha nova aproveitar a promoção bom e aqui mandaram a amostra exclusivo em black a amostra Louise Brunet a amostra Harry Flower essa amostra Harry Flower veio errada eu acho que era pra vir a amostra do exclusivo em black ali ó não lembro aí aqui então três amostras aí aqui veio base compacta 3 em 1 refil é de cliente aqui também um esmalte cristal preto é de cliente é desse aqui que eu tô usando ó cristal preto da cliente esses esmaltes aqui gente eu não lembro se é meu ou se é de cliente eu acho que é meu não tô lembrando agora então dois esmaltes e aqui a cliente queria um brilho desse não tinha na revista e eu consegui pegar no site tá uma dica aí pra quando o cliente quiser algum produto gente vocês não conseguirem na revista né não tiver em catálogo dá uma pesquisada no site que às vezes você consegue é o produto tá aí aqui veio a revista da campanha 13 revista bem grandona aí aqui veio moda casa também campanha 13 e aqui é campanha de negócios né guia de negócios também campanha 13 gente o perfume é simplesmente maravilhoso Luisa Brunet super aprovado então eu vou ficando por aqui tá esse aqui foi o meu pedido não foi muita coisa eu espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo não se esquecer de deixar pra mim aquele joinha e se você ainda não inscrito te convido a fazer parte aqui da família tá bom até a próxima pessoal